E uma notícia que não é tão boa para os moradores da região norte, no bairro Nova Brasília, uma lagoa coberta por água pés está tirando a paciência dos moradores. As plantas quando aparecem já é sinal de muita poluição e mau cheiro, e isso também está incomodando a vizinhança. No bairro Nova Brasília, na zona norte de Teresina, muitos problemas de infraestrutura fazem parte do cotidiano dos moradores, mas o principal incômodo é em relação a esta lagoa. De acordo com o relato de moradores, o local está inserido dentro do projeto Lagoas do Norte, o que era para ser um ponto de visitação e até de exploração turística, acabou se transformando ao longo dos tempos no verdadeiro depósito de dejetos dominado pelos aguapés. De primeira era uma lagoa bem limpa, o pessoal pescava, as crianças banhavam, e agora está na situação que está aí, e aí o pessoal ainda joga lixo na lagoa, próximo da lagoa. Além da falta de limpeza, os moradores denunciam que populares se deslocam de outras áreas para jogar animais mortos, lixo doméstico e entulho no local. Hoje eu não vi uma nem até aqui, eu moro bem que assim, próximo, entendeu? Mas olha o que aconteceu com a nossa lagoa. Acabou a aguapés e os entulhos, o pessoal vem jogar lixo aqui, entendeu? Então acaba. Diante da situação, os moradores apelam por providências da Prefeitura de Teresina. É o que eu acho errado mesmo, o cara joga uma luz aqui, um plástico, uma lagoa, isso aqui é uma paisagem bonita, né? Aí está sujo, viu? O que eu digo é, é bonito aqui o cara ser limpo, né não? Uma paisagem ser limpo, a gente, o cara vai ver, vir com a família, ver tudo, né não? Curtir. Complicada a situação, a Prefeitura tem que limpar esses aguapés. Em nota, a Superintendência de Ações Administrativas Decentralizadas, a Saad Centro, informou que o programa Viver Mais está executando obras de revitalização na região, como a gente mostrou na reportagem, incluindo esse da Lagoa Mazerine. A Saad Centro também reforçou que tem uma equipe especializada para a limpeza de lagoas e que vai reforçar a atenção para a limpeza dessa lagoa que nós mostramos aqui. A gente vai aguardar e os moradores também. Tchau, tchau, tchau.